Paulista do Coração, olha, linha completa das persianas Luxa Flex, horizontais e verticais, como você vê aqui atrás. Muito bem, ó, essa horizontal é a Duet. Olha que bonitinha, olha como ela é o acabamento, ó. E essa é a mão do Gerson, é a... Ondulete. Ondulete, atenção. Bom, além disso, você vai ver agora ofertas em piso, tá? Esse aqui é o Piso Trim, certo, Gerson? R$ 25,90, o Piso Trim colocado, rodapé, manta... Tudo incluso? Tudo, tudo, até cafezinho, se a gente tiver aqui, toma. Toma, R$ 25,90 o metro quadrado colocado, certo? Muito bem, você tem aí todos os acabamentos, né? Mogno, Jatobá, Marfim. Aqui, mais piso. Esse da Trevo Piso. Trevo Piso, a partir de R$ 33,90 o metro quadrado colocado, rodapé, mão de obra, tudo incluso, Paulista. É aquele detalhe esperto, né? Você vem comprar aqui, você precisa de 60 metros? É 60 que paga. 60 que paga, né? Não adianta pagar mais barato. Tudo incluso, não cobro mais nada, quer dizer, tem gente que abaixa o preço, mas chega na metragem... Boa. Agora, o Lâmite importado. Gerson. A partir de R$ 44,90, algumas cores disponíveis em estoque e esse preço é colocado com manta-bolha e chapa da Alemanha. Muito bem. Agora, vamos chamar o insert? Vamos, 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 vamos. Insert, vem aqui. Tá bom. Quer colocar a moldura na sua casa sem fazer sujeira? Porque você pensa em gesso, você já viu o pessoal com gesso na mão, aquele negócio molhado, sujando. Olha, importado, tá? É belga, né? Belga, não faz sujeira nenhuma para colocar. O preço do metro quadrado? A partir de R$ 6,00 é um metro linear. Desculpa, metro linear, porque é assim, não é quadrado, é linear, sai do insert. Sim, né? E agora, olha, vem pra cá. Paulista do Coração, promoção até sexta-feira, dia 4 do 10, de segunda a sexta das 8h19, sábado das 8h16 e domingo não abre. Avenida Azevedo, 466, aqui no Tatuapé, o telefone, Gerson. 218-118 e tem sancionamento aí na porta. Na frente, tá? Corre. Próximo. 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 E aí